Fatos do TXMB 1519 Orgulhosamente apresenta funcionando A redução É nada que agora ficou com a 160 Abaixou Dá um tapa na cabeça do frango E entrou a quinta reduzida Subiu o botão, pisou Quinta simples Sentador, agora ficou De ouro Gosto de ouro Ah, sentador, viu, galera É bom demais quando se arruma o trem Fica tudo funcionando Porque eu sou chato, piada Vai, vai Aí você sabe como é que é as coisas, né Falei com o K10 ali Tá ali, não é de hoje Arrumei e consegui Com a roupa funcionar mais ou menos Só que aí Quando eu fui hoje, eu fui pra Arna O trem que eu fiz Não tá dando certo não Mas tá segura não Aí vai daqui, vai dali Falei, não, então vamos lá Arrumar esse trem Aí ficou só o ouro Aí trocou o rolamento da Não é rolamento É os anelzinhos de medação Como é que fala, senhor? Tipo, o negócio de empuxar O empuxamentozinho do reparo Da redução E então eu tô sem nem a tolo lá Ficou de ouro Porque é funcionando a redução agora Agora dá filé Aí uns pouco a pouco Nós vamos ajeitando, né, galera Porque o caminhão não é nosso Então o nosso trabalho é nele É o sustento, né, por enquanto Então nós tá aí que é ajeitando Zelando aí E agora tá nos conforme, viu E antes tava sem redução Tava dando a caída em ponto morto direto Agora sempre que escolheu Mais que escolheu a embreagem Já já somando agora Ficou bom É isso aí, galera Esse vídeo aí foi só pra reportar Eu já fiz uns três vídeos aí Vocês já vai pra postar E que minha internet lá em casa Ela tá pitivada Mas é isso aí, né, galera Graças ao Bombay Tá tudo dando certo, beleza? É isso aí Tudo de bom